É isso aí, meus queridos, continuando aqui diretamente de onde a gente parou, a gente espancou os dois irmãos, sei lá o que, e agora nós temos que ir para o Arsenal, mas, acho que nós vamos direto para lá, sem enrolar, sem enrolar é um pouco, é um pouco difícil, né, de dizer que sem enrolar, porque, eu quero ver eu chegar lá no Arsenal sem enrolar, mano, que é bonde pra caramba, onde é que eu pego, ah, eu posso pegar o trem, né, vamos lá pegar o trem, vamos lá pegar um trem, então, Vou me acostumar com essa mecânica de pular para na diagonal. Nossa, mano, cai direto, né, vai ficar cacete, mas é pronta, mas todo mundo vai me e batear um pedacinho, todo mundo, um pedacinho do que foi de um gostoso. vamos lá, vamos lá, tira. Olha lá, pra ave. Pra dar aquela emoção. Tenho aqui, mano. umas moedinhas. Esse local aqui é novo pra mim, mano. Oxi, oxi. Ai, calma, cara. Pô, peraí, não vi esse. Nossa, mano, peraí. A instalação é essa, estava com a vida cheia até agora. Nossa, que loucura. Não sei nem para onde eu estou indo. Não tenho ideia para onde eu estou indo. Aqui eu quero chegar lá no arsenal, mano. Eu estou vindo aqui para lá onde? Aqui é uma chave mestre que eu preciso arranjar. Um disco de dados, mano, perdido aqui. Vai, abre. Acredito que eu vim até aqui só para isso, mano. Só para pegar um disco de dados, seja pouco, mas dá toda essa volta. Vamos desbloquear uma habilidade boa, então, aí. Vamos ver. Já tem um, dois, três. Pro. Um, dois, um, dois. Não. E aí tem um jogador. Ah, é. Existem. Existem Passes. Anunca, não tem nenhuma interessante para ver a verdade! Esse adversário. Deixa guardar um pouco. Se chegar no. Terminal que ali embaixo. Espera aí, tem uma coisa aqui. Hum hum. Eu não acredito que eu. o sapo mesmo se jogou velho agora agora você foi rápido e objetivo rápido e objetivo pegamos o que tem que pegar vim cá ah pronto abatado não sapo eu não quero nada contigo cara só me deixa para cá bora para o trenzinho consertar né porque humm é um exato mas você é uma exceção onde você está indo agora nós vamos lá para a galeria o seu ali se eu não me engano é ali não me engano se eu não me engano é sinal né é sinal tira vai subir acho que é isso ok pressione o B com o punho equipado Ah, não é? Aqui em cima é o que? Tem uma porta aqui também. Lá embaixo. O que é que abrir primeiro, né? Vai lá pra fora. Não acredito que o cara... Como aqui eu sou trouxe. Vou executar ainda pra deixar de ser, né mano? Abriu aí. Ah! Deixa de ser trouxa. Calma. Isso aqui. Pachada por dentro. Tchau. Ok. Pra baixo primeiro. Aquela porta ali, né? Tá aberto. Tem nada aqui. Então agora nós vamos subir. O aço, subir, subir. Nada aqui também. Pô, levador grande aqui mesmo. Ah, não. Ah, pronto. Puxa. Oh. Mister. Machadinha. Nossa, peraí, peraí que eu não tô preparado pra isso aqui não. Uhul. Meu Deus. Vai me acompanhando, mano. Que isso. Ó. Nós vamos botar aqui. Vai abrir aqui. Aqui nós vamos ter que fazer o quê? pegar daqui. Vou botar aqui. Aqui. Vou botar aqui. E. 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 Seu é isso aí. Jogou assim. Fala um pequeno lugar da série será. Tudo isso não. Eu preciso tomar um breguenite que se não mano. Sobe o levador. Sobe com esse peso todo. Peso da minha beleza. Bora. É. Vem cá. Fala é a tua. X. 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 Não... Arrgh! Execução! 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 Major! Pera, ele com ele. Ensou com o engendado. Esse bicho vai me esmagar lá. Rádio, que foi esmagado por um delador, mano. Você que faz. achou aranha assim é só uma vamos dizer que eu tinha levou a gente deu um pulinho que montou todo eu tive um parado eu já não tava aqui não vai vai de novo até aprender até aprender que cão de ferro não é gente é uma surpresa não mais uma mais uma mais uma valeu oxi esse é novo essa execução é nova pra mim bicho aperto até esmagar o cara ainda assim aqui é pra ficar esperto eu achei ali é isso essa aqui eu não tinha achado ainda é nova pra mim mas e 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 o e o o defende se defende o disco de Oh 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 Ataque mais poderoso, mano. Qual é? É uma máquina... Máquina... Vai! Onde? Defende isso. Defende isso. Defende isso aqui, ó. O que é essa? Quase, quase, cheguei um negócio aqui. Peguei aquelas... Opa! Para, né, cara? Não tem nada que vai me deter, mano. Onde é que eu tenho que chegar? Eu não chego mais. Aperta o botão errado. O cara, o bagulho. Viu a porteira ali? Eu acho que é um boss, hein? Eu acho que é um boss, hein? O buraco que eu tô me metendo. Ah, não vai executar isso. Pega. O cara. O cara não... O boneco não merece mais, né? O cara não... Eu vou tomar uma bicuda só. Minha sementinha. Vai. Vai. Ah, perdi. Perdi. Não, não, não. Perdi nada, mano. Perdi. Perdi. Nunca perdi. Perdi, mano. Eu tô chegando aos objetivos e não tô chegando em lugar nenhum. Como é que tá acontecendo aqui, mano? Tipo, eu chego no lugar e ao mesmo tempo ele não chega no lugar. Perdi, mano. Abre aí. Com esse bagulho de bateria aí. Olha lá, hein? Agora eu cheguei onde eu queria ter chegado antes. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Agora os dois. Ficou muito bom estar. Vem cá, ó. Nossa, não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Vem cá. Só uma. A gente resolve o resto. Bom, resolvi. Depois eu desço aí. Te espanto aí embaixo. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vocês estão muito afobados. Eu toquei na brincadeira, né? Esportividade. Vocês aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Encai, defende, defende de Sequinta. Defende de Sequinta. Defende de Sequira. Ainda pegou, mano. Oh, cara de sacanagem. Vem cá, vem cá, vou te espancar. Solitariamente, mano. Vai ter um. Tá. Tá legal assim, mano. Esse cara. Vou morrer aqui, mano. Calma aí. Não gole. Ah, mano, que isso, cara. Joga machado, cara. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Vem do outro lado aqui. Vamos lá, cara. Vamos lá. A-ro-lhe. Vi a-ro-do-coó, Eg là. A-ro-do-do-do-coó. Vamos usar um boneco, vai ver, olha, fica gruladinho na tela, eu sou trouxa, caramba, cara, me fomei toda a vida, velho, não existe, mano. Vamos ver o que temos aqui. Mais um corte de caminho? Mais um corte de caminho, mano. Só quero chegar no meu objetivo, mas tá louco, não me deixa. O jogo não me deixa, velho, nem enrolando só, hein? Tudo bem? Que boas. É aqui? É. Bora. As amizades. Bom, vamos terminar por aqui. Ah, deu 25 minutinhos de vídeo e nós chegamos até no Arsenal, agora nós baixamos um elevador ali de um lugar suspeitíssimo. E agora nós vamos, depois nós vamos obter os dados do Arsenal ainda. Então espero que estejam gostando do vídeo, da série, na verdade, não só do vídeo. Espero que estejam gostando. Se gostar, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário e até se quiser pedir algum próximo jogo que talvez eu tenha ou não, a gente arranja, certo? Então espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Falou, fui! Laca-1 O segundo vídeo